Não me peça nunca para esquecer a mulher que amou Ela representa toda a riqueza do meu coração Não me peça nunca posso não gostar e brigar contigo Não vale mais nada a este respeito se for meu amigo A mulher que amo lá em minha casa é dona e rainha E além de tudo é somente minha É o maior presente que a vida me deu Não posso deixar a mulher que amo jogada na rua A mãe dos meus filhos é santa e pura Parece um anjo mandado por Deus Não me peça nunca para esquecer quem sofre comigo As dificuldades desta vida louca e tão passageira Não me peça nunca para esquecer quem sempre me quis Pois ao lado dela me sinto amado e muito feliz A mulher que amo lá em minha casa é dona e rainha E além de tudo é somente minha É o maior presente que a vida me deu Não posso deixar a mulher que amo jogada na rua A mãe dos meus filhos é santa e pura Parece um anjo mandado por Deus A mãe dos meus filhos é santa e por Deus A mãe dos filhos é santa e pura Obrigado.